Música Nós combinamos a filosofia e a tecnologia oriental. Ela combina máquinas, poltronas de massagem de altíssima geração, programações personalizadas com as terapias da medicina tradicional chinesa. Um grande diferencial que é integrar realmente filosofia e tecnologia oriental entregando um serviço rápido, prático, a favor do bem-estar dos nossos clientes. Música O Sebrae é o principal motor de arranque do país em empreendedorismo e não poderia deixar de ser diferente. Eu já faço uso das ferramentas do Sebrae, de material do Sebrae, desde o início da nossa operação, desde a concepção do negócio. No nosso ano de lançamento da franquia, o ponto máximo realmente é a Feira do Empreendedor. Música